Bom dia, prazer enorme estar aqui com todos vocês. Obrigada, Ricardo, por mais um convite. Parabéns pelos 25 anos e parabéns por organizar esse evento presencialmente depois de quatro anos. Um prazer enorme também ver um monte de gente querida aqui, algumas que eu não via há bastante tempo. Falar de sustentabilidade, para mim, que não sou uma especialista, mas sou uma apaixonada, é contar uma história de aprendizados. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Como o Ricardo falou, tenho que fazer escolhas, em alguns momentos escolhas mais difíceis que outras. Mas uma certeza que eu sempre tive foi o que eu estava fazendo e o que eu estava buscando. Eu sempre tive um entendimento, e não sabia como, no início da minha carreira, e eu tenho 40 anos de mercado, eu tinha entendimento que eu podia fazer mais e que eu queria gerar impacto. E o que é gerar impacto? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. pergunta para nós mesmos, ela vai variar de indivíduo e vai variar de empresa também. Então, no início, eu fazia essa pergunta para o indivíduo, mas aí, quando eu me tornei presidente, na época, na Schneider Electric, isso há um pouco mais de 20 anos, há 25 anos, eu entendi que eu tinha um papel como presidente, como responsável de uma empresa grande, que o meu papel ia além de gerar o crescimento do negócio com rentabilidade. Era fazer o crescimento sustentável, e eu entendi que o sustentável ia além do pilar financeiro. E aí eu comecei a me questionar como eu poderia fazer isso de forma sustentável, que não fosse apenas um apêndice da organização, uma área que fosse fazer projetos, quando ela tivesse recursos e, no momento de crise, você coloca aqueles projetos embaixo do tapete para focar o negócio. Então, eu queria que fosse algo que se perpetuasse. E foi aí que eu consegui conectar a sustentabilidade com o core business da empresa. Algumas instituições me ajudaram a fazer isso de uma forma estruturada. A própria plataforma foi uma delas, porque nos ajuda a educar, ajudou a minha educação, a minha própria educação como líder, mas a educação dos meus líderes a tratar o tema de sustentabilidade dentro da empresa. O Pacto Global foi um outro grande pilar. E, quando o Pacto Global construiu os ODSs, o Objetivo dos Desenvolvimentos Sustentáveis, ele criou uma estrutura bastante pragmática. Primeiro, é um convite ao setor privado, porque a gente fala de meio ambiente e também de desigualdade social. Ficou claro que a gente não conseguiria entregar a resposta com um único grupo trabalhando sozinho, quer seja o setor público, o setor privado, a academia ou a sociedade. Deveríamos estar todos juntos. E o ODS é um convite ao setor privado para participar dessa conversa. Faz um pouco mais de dez anos e pouco fizemos desde então. Tivemos a COP 20, COP 21, COP 23 e assim vai. E a gente percebe que, no aspecto do clima, a gente está muito atrasado. Só que 2030 é o deadline estar aqui. Eu tenho orgulho de ser uma pioneir. A pioneir é... A ONU escolhe todos os anos executivos, executivas que fazem a diferença através do core business. Então, acho que essa é a segunda provocação para vocês. como o seu negócio pode atuar e pode contribuir. Eu consegui entender, eu criei projetos e tive esse reconhecimento global e mostrou que eu estava no caminho certo. Em 2019, eu me junto ao Microsoft e vi uma capacidade de potencializar, de escalar ainda mais, através do uso da tecnologia, atividades que fossem impactar positivamente ou na sociedade ou no meio ambiente. E, agora, a gente está falando muito em inteligência artificial, inteligência artificial de large language models, chat e PT, que acho que todo mundo aqui está brincando com o chat e PT. A gente pode ir muito além de empoderar uma plataforma de busca ou de transformar os negócios. Hoje, a tecnologia nos traz respostas técnicas para problemas que, até pouquíssimo tempo, a gente não tinha resposta. Então, eu tenho uma má notícia, que é dizer que estamos atrasados com os nossos compromissos relacionados às ODSs. 2030 está aqui. Então, a nossa tabelinha periódica, para quem conhece ODSs, eles estão todos vermelhinhos. Mas a tecnologia pode nos ajudar a dar o salto e a entregar essas respostas. E eu fico muito feliz de estar em uma empresa, hoje, de tecnologia que está liderando uma transformação nesse mundo tech por causa de Open AI, por causa de large language models, tudo o que a gente está fazendo recentemente com AI, mas ela também tem um fortíssimo compromisso social e ambiental. E aí a gente usa a nossa tecnologia, primeiro, para mitigar as nossas próprias emissões, para melhorar os nossos próprios indicadores e, depois, para impactar a sociedade. Então, aí vem a terceira provocação, é como o meu negócio pode contribuir para os desafios sociais e ambientais. A gente começa trabalhando muito forte capacitação, porque, da mesma forma que a inteligência artificial vai trazer produtividade, ganhos de competitividade, ela elimina empregos. Ela eliminará milhões de empregos, criará milhões de empregos, mas eu tenho que fazer com que essas pessoas que vão perder seus empregos tenham capacidade de assumir os novos que serão criados, senão nós vamos aumentar as desigualdades sociais. E, para isso, nós temos um montão de programas de capacitação, onde só no Brasil já atingimos mais de 6 milhões brasileiros e brasileiras treinando esses grupos em TI, que é falta profissional, gente. Então, venham para a TI, se quem quiser redesenhar a sua carreira. A gente tem hoje o uso da tecnologia para nos apoiar nas soluções ambientais e, principalmente, e, principalmente, na previsão. Pode ser na previsão da saúde, levar acesso à saúde a todos e previsão de doenças. Então, vai ajudar na redução de desigualdade. Pode ser na previsão de desmatamento. E nós temos um projeto chamado Previsia, que olha a floresta amazônica através de imagens de satélites, cruzando com uma série de dados públicos. E eu consigo entender, eu consigo fazer uma leitura do que está acontecendo e identificar áreas de maior probabilidade de desmatamento. Hoje, a gente identificou que a gente tem aproximadamente sete cidades de São Paulo que serão desmatadas. O que a gente quer? Trabalhar com políticas públicas, com as diferentes instituições, para a gente conseguir impedir que isso aconteça. Tem inteligência artificial me apoiando. E, no início desse mês, nós lançamos, juntos com o Ministério do Desenvolvimento Regional, uma outra plataforma de IA, onde a gente combina 15 bases de dados diferentes. A gente normaliza esses dados, tipo de solo, periodicidade de chuva, declínio de terreno, densidade demográfica, índice de desenvolvimento econômico, entre outros. E a gente cria um mapa de calor no Brasil para poder avaliar o que pode acontecer com diferentes áreas em função de eventos climáticos extremos. E aí a gente conseguiria, por exemplo, antecipar o que aconteceu recentemente no litoral norte de São Paulo ou reagir de uma forma melhor. Então, a gente está falando em criar políticas públicas para trazer desenvolvimento econômico, trazer segurança até a vida da população e melhorar a condição de vida. Esse é o poder da IA, que tem hoje, trazendo respostas hoje para problemas complexos. E eu fico muito feliz de estar na Microsoft, entendendo o meu papel como líder e tendo ferramentas tão poderosas para ajudar o Brasil a se tornar uma potência numa economia de baixo carbono e ajudar o nosso país a ter crescimento econômico enquanto a gente reduz desigualdade. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos